Finalmente, finalmente chegou o jogo que o Atlético não vai precisar propor, jogo não vai precisar ter a bola, não vai precisar botar o adversário ali numa situação mais confortável. Porque assim, vou ser sincero com vocês, bicho, eu não aguento mais falar isso aqui. O Atlético é um time que não sabe propor jogo, o Atlético é um time que não sabe criar, o Atlético é um time que não sabe construir quando tem a bola. Como o Atlético conseguiu chegar até onde chegou? Ou foi no desespero, e aí a gente tem que assumir que o Atlético é um time que funciona bem no desespero, e eu acho que isso é um mérito, muita gente chama de sorte a Campeona Libertadores, e eu acho que é um time que tem uma boa noção de urgência, é o primeiro ponto. Um time que age bem na urgência, é um time que é maduro, é um time que tem boa capacidade de conquistar os seus objetivos, porque você vai ser colocado nessa posição de urgência em várias situações, em várias circunstâncias, em vários momentos. Então assim, acho que esse é o primeiro ponto a ser dito, acho que esse é o primeiro ponto a ser falado, acho que esse é o primeiro ponto a ser abordado, eu acho que é um mérito dessa equipe do Filipão, muita gente acha, ah não, mas só passou por causa disso. Cara, tem muito time que quando tá numa situação que nem o Atlético esteve contra a Libertad, igual o Atlético esteve contra o Estudiantes, igual o Atlético esteve contra o Palmeiras, não conseguiria reverter, não conseguiria mudar, não conseguiria buscar ali uma alternativa, sabe? Primeiro ponto, então, acho interessante a gente deixar isso claro. E o Atlético é o time que faz gol em transição, não é aquela transição direta, não é que o Atlético seja um time de contra-ataque, mas o Atlético é o time que transiciona, entra em fase ofensiva e faz gol, sabe? Então, quando você é colocado pra, assim, ter a bola e ficar girando, encontrando espaço, não é o habitat natural do Atlético, o Atlético, ele não se sente confortável, e então, eu acho que isso explica o resultado positivo do Atlético na Libertadores, que consegue chegar numa final, de certa maneira, e eu acho que isso explica também o bom campeonato brasileiro que o Atlético faz contra os principais times da tabela, já ganhou de Fluminense, sabe? Como é que foi o jogo contra o Fluminense? A gente fez o gol cedo, se trancou, já ganhou de Palmeiras, como é que foi o jogo contra o Palmeiras? A gente consegue fazer os gols, se tranca, já ganhou de Flamengo, como é que foi o jogo contra o Flamengo? A gente consegue fazer o gol, se tranca, enfim, sabe? O roteiro, ele acaba sendo muito parecido, eu não tenho nenhum motivo pra eu acreditar que nessa altura do campeonato, o Atlético, ele vai conseguir escrever um roteiro de maneira diferente, que o Atlético vai conseguir escrever um roteiro que a gente tá acostumado a ver de outra forma, sabe? Então, assim, é foda, bicho, é foda você ter um time com limitações, o Atlético é um time que tem limitações, a gente pode debater se essas limitações são reversíveis, e a gente pode debater se, assim, a gente aceita essas limitações e abraça a causa, e é isso. O problema é que mesmo sabendo dessas limitações, é um Atlético que, ele sofre por ser um time reativo, por quê? Por que o Atlético sofre por ser um time reativo? Por que o Atlético toma gol pra caralho? Por que o Atlético sofre diariamente todo jogo gol? Então, esse é um ponto, o que a gente não pode permitir o Corinthians fazer, gol. E eu acho que quando você joga contra um time melhor, você tá mais concentrado, bicho. Eu acho que é involuntário, assim, quando você vai enfrentar um Cuiabá, você vai enfrentar um Fortaleza, você entra ali num cenário, pô, vamos ganhar, sabe? Porque, se tu percebe, o gol que a gente toma, por exemplo, do Fortaleza, é logo depois dali da gente fazer um gol. Então, parece que os jogadores, eles têm na cabeça deles uma impressão que é, ah, não, relaxa. Isso aí, a vitória, ela vai acontecer de maneira natural, sabe? E não é assim, e eu nem tô falando relaxamento por causa de libertadores, tô falando de um relaxamento por causa do contexto do jogo. Quando você vai pra Itaquera, enfrentar o Corinthians, pô, um dos fatores casa mais relevantes do futebol brasileiro, pô, a fiel, empolgada aí com a final da Copa do Brasil, semana que vem, inclusive, Corinthians, um pedido aqui, velho. Desgasta a porra do Flamengo. Não deixa o Flamengo chegar inteiro nessa final de Copa Libertadores, não, por favor. Faz os caras correr pra caralho. É a única coisa que eu te peço, Corinthians. É a única coisa que eu te peço. Mas, enfim, voltando aqui à resenha, quando você vai jogar contra o Corinthians, quando você vai jogar contra um time forte, contra um time desse, tu vai estar atento a todo momento, bicho. Tu sabe que se tu ter um segundinho ali de desatenção, as coisas não vão acontecer pra você. Porque, por exemplo, eu valorizo muito mais a nossa vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque, que foi uma vitória que, beleza, a gente sofreu 35 finalizações no gol, mas a gente não toma gol, e o clean sheet é, sim, um mérito, do que, por exemplo, a vitória contra o Galo. A vitória contra o Galo, a gente, pô, erra duas vezes ali de maneira categórica. A gente erra duas vezes ali, possibilitando que o Galo tenha ali vantagens no placar e a gente tem que correr atrás dessas vantagens. E não necessariamente a gente vai ter capacidade de correr atrás dessa vantagem do adversário. Por exemplo, contra o Fortaleza a gente não conseguiu. Contra o Santos a gente não conseguiu. Contra o Havaí a gente não conseguiu. Então, cara, acerta a defesa. Arruma essa defesa, pelo amor de Deus. A gente ainda não vai ter o Thiago Heleno contra o Corinthians. A zaga não tem muita invenção. Pedro Henrique, Nico. Pedro Henrique pela direita, Nico pela esquerda. Sabe, você vai ter o retorno do Abbe, né? Aí você tem que definir ali quem é o seu lateral direito. Eu ainda não consigo dizer. Pra um jogo como esse, que o Corinthians usa pra cacete o lado esquerdo, talvez seja melhor o Orihuelo. O lado esquerdo do Corinthians é todo momento, filho. Bola ali no Roger Guedes a todo momento. Então, assim, acho que, de certa forma, o Orihuelo defende melhor. E a gente vai precisar de todo mundo, pô. Por exemplo, jogos como esse são jogos onde o Canóbio, ele se adapta muito bem. Porque ele vai ter que correr. O jogo sem bola do Canóbio é muito bom. Sabe, a gente até falou isso na live e o pessoal deu uma risada. Pô, o grande contexto favorável pro Agostinho é quando ele tá sem bola. Então, assim, é um cara que pode se valorizar nesse ponto, nesse jogo. Sabe, o próprio Vitinho. O Vitinho atacando espaço, o Vitinho atacando corredor, pode conseguir alguma boa vantagem ali. Eu entendo que não é a melhor fase da vida do Vitinho. E essa é a melhor coisa do mundo se a gente tivesse esse Vitinho artilheiro. O Vitinho que resolve metendo a bola pro lado e chutando ao gol. Esse Vitinho, eu acho foda. Esse Vitinho eu acho foda. Foda. Por que eu acho foda esse Vitinho? Porque, cara, é um jogador que te entrega bastante, né? Te entrega ali em jogos fechados uma capacidade de decidir muito alta. Porque hoje a capacidade de decidir do Atlético, ela tá em dois jogadores. Vitor Roque e Terence. Por isso que eu acho que esses dois, eles têm que ser titulares independente do contexto. Pensa no contexto. O jogo contra o Corinthians. O que que vai acontecer? O Corinthians com a bola girando pra um lado, girando pro outro. Girando pro lado, girando pro outro. Girando pro lado, girando pro outro. Beleza. O Corinthians conseguiu fazer esse jogo. Ou eles não vão arranjar espaço. Ou eles não vão arranjar espaço. E aí a gente vai ter nossas chances. Ou eles vão ganhar o jogo. Mas caso a gente consiga fechar bem os espaços. Caso a gente consiga se proteger bem. E essas chances apareçam. A gente precisa ter alguém cascudo o suficiente. Nessa arte de decidir. Ai, por isso que eu acho o Terence foda. Ai, por isso que eu acho o Roque foda. Ter o Vitor Roque em Itaquerra é fundamental. Ter o Terence em Itaquerra é fundamental. Dentro dessa estratégia reativa. Dentro dessa estratégia de se fechar e buscar essa bola. O próprio Canobi falou isso numa entrevista do método do Filipão. Se fechar, que as chances naturalmente vão aparecer. E as chances elas não podem aparecer no pé de qualquer um. Porque, por exemplo, tem um time que eu acho que dentro da proposta reativa ele vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Que é o Goiás. O Goiás é um time que se fecha bem. Os jogadores do Goiás vêm fazendo uma... Os defensores do Goiás vêm fazendo um Campeonato Brasileiro ótimo. E quando a bola chega lá na frente. Eles têm o Pedro Raul. Por exemplo. Quem é o destaque do Goiás? Primeiro é o Reinaldo. Que é um belo de um zagueiro. Pra depois ser o Pedro Raul. Então você tem que entender que é um processo. Não adianta você não cuidar bem dessa primeira parte do processo. Dessa linha de produção. E quando você chega lá no fim. Pode acontecer o que for. Porque o início ele já tá prejudicado. Então assim. O fato do Atlético não ter que propor jogo contra o Corinthians me anima muito. E a gente precisa dos pontos no Campeonato Brasileiro. Tá cada vez mais claro que a gente precisa dos pontos no Campeonato Brasileiro. Tá cada vez mais claro que o Campeonato Brasileiro. Ele... Ele é um perigo hoje pro Atlético. Ele é um perigo hoje pro Atlético. A gente precisa deixar isso claro. O Campeonato Brasileiro. Assim. Dois pontos pro Galo. É uma distância mínima. Então tá na hora de voltar a vencer com constância. Tá na hora de voltar a vencer gradativamente. Tá na hora de voltar a vencer como se fosse tua rotininha. Sabe? Não adianta vencer um jogo aqui e outro jogo lá. Vencer constantemente. É esse o pedido que eu faço ao Clube Atlético Paranense. Vence constantemente, pô. Tu vai ver é gostoso. Vencer é bom. Os jogadores do Atlético são ambiciosos. Eles vão curtir vencer. O que não pode é você ter um processo debilitado pelos gols no início. E por uma incapacidade de botar a bolinha na rede. Eficiência lá atrás. Eficiência lá na frente. O jogo reativo parece mais simples. Mas ele é mais complicado do que você imagina. O jogo reativo parece mais simples. E felice.